Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. Elegância, tudo em um só lugar. Vidraçaria Gazimiro, o rei dos portões e dos basculantes. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Parlumim, tudo em alumínio para o seu lar. Lorim, direção hidráulica. Vem para o melhor. R.Mila Home Center, construindo sonhos e transportando seu futuro. Mabimetais, produto em metal personalizados para a sua marca. Brisa Automóveis, 20 anos de tradição no mercado do automobilismo. Barraca Chico do Caranguejo, Raikifari Ciclopeças e Ciclopeças Maidane. Jairá Manteigas, mais saúde em sua mesa. Churrascaria JR Zezinho, o melhor churrasco do Ceará. Salão Vonete, cuidando bem da sua beleza. E Norte Cromo, manutenção em cilindro hidráulico. Começa agora pela sua TV Metrópole. O campeão de audiência. Show do Tato Júnior. Já começou o show, show da alegria, show do Tato Júnior na televisão. É hora de sorrir, é hora de cantar. O programa da família Cearice está no ar. Já começou o show, show da alegria, show do Tato Júnior na televisão. Família, o nosso programa está no ar. Meus jurados queridos, Tato Júnior. Família, hoje faremos um programa espetacular para você, família. Você almoçando aí e vendo o nosso programa. Mas vamos começar com as atrações Luciana França e Luan Ribeiro no nosso programa. Bem-vindos, oi! Salta, maestro! Vamos começar fazendo aquele forrozinho das antigas para machucar os corações apaixonados. Luciana França, Luan Ribeiro. É nóis! Sem você eu não teria Motivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje te amo demais Teu amor pra mim se faz Teu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Sei que eu te quero, amor Eu sempre fui e sou O teu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo Pra depois O que houve entre nós dois Só um tempo poder Pra dizer Luciana França Luan Ribeiro Ao vivo Ao vivo No programa do Tato Júnior, hein? Show! Se você eu não teria Não teria Motivo algum para viver feliz Quantas vezes Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode ficar Mas jamais É hoje, Luan Vem Vem Eu te quero Amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor 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 Dois Só o tempo Poderá dizer E essa aqui é uma homenagem Que eu faço à minha mamãe Que está assistindo hoje Diretamente lá do céu Eu sei que ela era apaixonada Por essa música, hein? Beijo Bora, Luanzinho Eita, paixão E aí, Luciana França e Luan Ribeiro Tudo bom? Tudo bem Vocês fazem dupla sempre? É isso aí A gente fez um boteco Um projeto, né? Isso, um projeto Pra gente cantar junto Pra gente cantar junto Pronto O nosso produtor empresário É o Brandão em Ação O número dele é 987-63-42-16 Qual é o bairro que vocês moram aqui em Fortaleza? Eu, Conjunto do Ceará E o Luanzinho? E o Luanzinho? Jurema Bem aqui, vizinho, vizinho Vamos cantar mais pra família? Bora? Bora Solta, maestro Vitinho Eita, menina Bora lá Luciana França Luan Ribeiro Oh! Vivo! Não venha me dizer Que até agora trabalhou Pois eu não acredito Esse papo me cansou Porque só sexta-feira Que você demora sim Será que você está Saindo à toa por aí? Você não acredita, Luan E eu? Mas eu vou lhe dizer Me diga O dia de pagamento Faz o pico É um tormento Se tu não posso sair Você tem que acreditar em mim Tá bom! Eu não vou lhe enganar De jeito nenhum Fico contando nos dedos As horas Te rodar pra te amar Aí é! Pois cadê o seu batom? Fui lanchar e saiu E o perfume que usou Com o tempo sumiu E essa roupa amassada, suada O que será que ela viu? Pois cadê o seu batom? Fui lanchar e saiu E o perfume que usou Com o tempo sumiu E essa roupa amassada, suada O que será que ela viu? Ei, Jaminha! Luciana França, Luan Ribeiro Cantando ao vivo No show do Tato Júnior! É nóis! Bora, Queiroz, parente! Obrigado, viu, meu perigo de coração Pela oportunidade! Não venha me dizer Que até agora trabalhou Pois eu não acredito Esse papo me cansou Porque só sexta-feira Que você demora sim Será que você está Saindo à toa por aí? Você não acredita, Luan Não! Mas eu vou lhe dizer Me diga! Dia de pagamento Faz o fixe! É um tormento Se tu não posso sair Tá certo! Você tem que acreditar em mim Aham! Eu não vou lhe enganar Sei! Fico contando nos dedos As horas De voltar pra te amar Pois cadê o seu batom? Fui lanchar e saiu E o perfume que usou? Com o tempo sumiu E essa roupa amassada, suada O que será que ela viu? Pois cadê o seu batom? Fui lanchar e saiu E o perfume que usou? Com o tempo sumiu E essa roupa amassada, suada O que será que ela viu? Só matando a saudade Aquele forrozinho das antigas E é bom É nove Oito, sete, meia, três, quarenta e dois, dezesseis, hein? Fala com meu amigo Brandão em ação Cuida Vá aí, Luciana França e Luan Ribeiro Leve um abraço, queridos Muito obrigado Obrigado, obrigado Obrigado Mas o nosso show não para Continua A sua família Deixa eu falar aqui Com nossos jurados Queridos Deixa eu falar aqui Com Cleito Bois Tudo bom, doutor Cleito Bois Seu microfone aí Sua mensagem Meu amigo Tato Meu amigo Tato Meu cordial, boa tarde E a toda essa mesa aqui, né? Que tá todo mundo junto E um povo muito bonito Eu quero até fazer aqui uma observação Deixa eu fazer também a minha observação, por favor Porque os telespectadores estão falando Que você é um jurado maravilhoso, simpático Que tem uma mensagem verdadeira Isso é bom, né? Que povo pra ter bom gosto, rapaz Vou passar essa mensagem pra ele Vai, meu Deus Entendeu? Pessoal tá gostando muito aí da sua mensagem, viu? Eu fico mensalmente satisfeito, viu? Pronto Ó Tato, eu queria só chamar a atenção Com muito carinho aqui Pela ordem, pedindo licença ao presidente Pra pedir o jurado que leia o grupo Porque hoje a cor combinada era branca Aí o vereador Didi E o suplente dele, o Dimas Fica com o negócio de ouvir música Não prestaram atenção na palheta de cores Dimas agora de poeta Passou pra vice-vereador agora? É, nós ficamos passando vergonha Porque eles não leem o grupo, né? Aí vem todo mundo igual E eles furam Mas fora toda brincadeira, viu? O Dimas tá sem microfone pra se defender É melhor assim É melhor assim O esposo Tião Dedé Rocha, que é sanfoneiro Luciana Bandeira Nonato Miranda Francisco Irã Enfim, é tanta gente Que daqui pra baixo Só mandando pix Pra eu poder mandar a Lu Agora Eu quero dizer também, Tato Que se você quiser aprender a dançar Pergunte a uma das meninas do corpo de baile Se você quiser aprender a cantar Ou a ser apresentador Fale com o Tato Júnior Mas agora Óculos de grau Você tem que perguntar É a mim Óculos de grau É com 4B De bom Bonito Barato Com as óticas Boris Então aproveite A Boris está há 50 anos no mercado E a ótica preferida do público cearense Já venceu nas quatro pesquisas De instituto de pesquisas mais variados A mais lembrada Menor preço Maior tradição Em maior qualidade Não tenha dúvida Óticas Boris Você compra o seu óculos monofocal Pra longe Pra perto até 2 graus Por 399 399 Com a garantia Das óticas Boris Está esperando o que? Tem Boris Pertinho de você E pra encerrar, Tato Eu só quero daqui O endereço na Jurema Avenida do Almeida Lustosa 2785 Na Calcaia também Rua Jerônimo Amaral 504 Na Barra do Ceará Na Moza Lucena 1908 E a minha agenda de show Estou fazendo o show Na Galeria Professor Brandão Loja 1 Olhando pra Praça José de Alencar Aquele abraço forte e fraterno Muito obrigado pelo carinho Beleza, muito bom ter você na nossa bancada Deixa eu falar com o Chaveiro Edmilson O novo apoiador do nosso programa Tudo bom, Chaveiro Edmilson? O nome da comunicação Opa, muito obrigado meu irmão Alegria muito grande estar aqui no meio dessa família Família muito gostosa Muito alegre Muito Que nos transmite assim Um carma muito bom Muito gostoso Sabe? Hoje você me presenteou hoje com essa tarde Viu? Sempre que estar no nosso jurado Será uma satisfação grande Opa, muito obrigado Eu quero Eu aqui dizer pra você que nós fechamos o negócio Já somos da família Patrocinador do programa Com certeza Eu trouxe aqui um slug aqui da nossa empresa Rapaz, aqui é do Chaveiro Edmilson Isso aqui é a nossa atividade É a nossa especialidade Chaves codificadas de carro Todo o serviço de Concertos, de alarmes, de controle Se o seu carro tem algum problema pra ligar Nós fazemos a revisão do controle Fazemos a chave Se você perdeu a chave Nós fazemos a chave de qualquer que seja o veículo De qualquer nacionalidade Então a especialidade do Chaveiro Edmilson Que há 50 anos está no mercado E isso nós vamos prolongar por muito tempo e serviço Estamos investindo pesado em equipamento Coisa boa Para seguirmos muito mais longe ainda No nosso segmento Com certeza Daqui a pouquinho o seu VT vai ao ar, viu? Ótimo, ótimo Se você me permitir Eu sou abordado diariamente No centro de Fortaleza E falando daqui da minha aparição aqui no seu programa Muitos clientes, muitos amigos, muitos ouvintes Muitos estéril aspectadores Manda um abraço pra você Então eu estou trazendo esse abraço carinhoso Dos seus estéril aspectadores Obrigado, Edmilson Obrigado E a minha equipe de chaveiro também A Rosara, a Dona Marta O Antônio, o Isaac, o Neudo, o Jorge, o Alessandro Toda essa minha equipe que faz o Chaveiro Edmilson Que me dá a honra de trazer o melhor do seu serviço Para nossos clientes Então a você, meu, muito obrigado Por essa oportunidade de estar aqui Externando a nossa gratidão aí Pelo nosso trabalho A gente que agradece, Edmilson Um abraço Um abraço pra toda moçada lá do Chaveiro Edmilson Essa família aqui Essa família é muito gostosa Participar dessa família aqui Está no meio dessa família gostosa Tranquilo, viu? E o Cleiton Bauruiz aqui é o único PHD da comunicação Você não sabia, né? Exatamente, claro PHD da comunicação Deixa eu falar aqui com o Elton Cleves É o apresentador do... Conexão, estamos juntos Conexão, estamos juntos E você faz... Conexão, estamos juntos Só você só fazer isso aqui, viu? Ou, ou, ou Satisfação receber você aqui, querido, viu? Imagina, tá Você que é um grande apresentador Tem um programa muito bom Seu programa passa todos os domingos aqui Qual o horário? Todo domingo Daqui a pouco, né? 21 horas 9 da noite Não vai dormir Tem a sua revista de variedades A apresentação de Elton Cleves Todo domingo eu aceito você, viu? Todo domingo, por favor Com certeza Você viu que eu estou melhorando as nancinhas, né? Daqui um dia eu vou vir aqui, ó Vai vir a Nanda Vamos ficar aqui nos palanques aqui, combinado? Combinado, né? Beleza Sensacional, viu? Obrigado, viu, Tato? Muito bom receber você aqui Sensacional Manda um abraço aí para os seus apoiadores Pessoal que apoia o seu programa, garoto É muito importante, né? E um abraço para o meu amigo Ivo da ControBem Qual foi o estado que você nasceu? Eu nasci... São Paulo? Não, nasci lá na BC Paulista Mas já virei cearense, né, meu? Ela virei cearense Já virei cearense É a voz da Nanda A Nanda? A Nanda vai vir cantar aqui, ô Tato Hã? Ela veio para cantar hoje, tá vendo? Ela vai cantar aqui? Vai cantar Ah, então pronto Hoje não, mas outro dia eu venho, com certeza Depois você vem cantar, né? Dá uma palhinha aí de italiano É, eu canto em francês Ele quer que eu dê uma palhinha? Rapidinho Tá aí, rapaz Temos até jurado agora a cantora Vem aqui Que beleza Na próxima vez, quem sabe para cantar Mas hoje para chamar todo mundo Para assistir o Conexão Tamo Junto No domingo das 9 às 10 da noite Obrigada pelo convite Sou fã de vocês, tá bom? Fã da dupla aí, viu? Obrigada Obrigada, querido É, o Dima não sabe cantar também Deixa eu falar com o Queirozão Parente Tudo bom, Queiroz Parente? Sua mensagem é da família Beleza, beleza, beleza Bom dia a todos vocês que acompanham a gente aqui nesse show Esse espetáculo que é o Tato Júnior Tato, seu programa está uma loucura Muito bom Por onde a gente anda A galera vai parando Vai conversando com a gente E agradecendo Porque o seu domingo agora está garantido Com o show do Tato Júnior com muita alegria Tato, deixa eu mandar uns abraços aqui Uns alôs para a galera Bem rapidinho Deixa eu mandar aqui Esse aqui é especial, Tato É o seu Maurício E a dona Rivalda Rizalva lá do Jockey Club Tá? A Carla Chapelletti A Vera Freire A Katia Rejane E a Sara Essa galera que fica lá no Montese A Dorinha Lá do Jardim América Tato em especial Queria... Ó, isso é uma observação que eu queria fazer aqui Certo, Tato? Eu queria agradecer a você E a toda a produção, tá? Por todos os convites que eu recebo e você atende Muito bem Vocês entram em contato comigo E eu tinha que falar isso para você que acompanha aí O Tato atende todas as bandas e todos os cantores Tato, muito obrigado pela confiança Deus lhe abençoe E eu acredito que o sucesso também está nisso Dessa humildade que você tem Desse carinho que você tem com os artistas Com certeza Até porque você é um artista E você sabe que é muito difícil Participar de um programa como o seu Com certeza Manda um abraço aí para o Zé Ivan O Toninho do Samba O Paulo Bala Que todos esses que eu estou passando O Tato atendeu E breve, breve vai estar no programa Banda do Paulo... Do... 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 Paulo Bala Vai estar no próximo domingo aqui com a gente, viu? Pois é, então... E também queria agradecer Não só esse carinho seu Mas toda essa galera aqui dos clubes Dono de banda Que chama o Queiroz para fazer um moído lá Quem quiser É só dar lá Arroba Queiroz Parente Ou então dá uma ligadinha 986-39-0482 E mais uma vez, Tato Muito obrigado pela confiança A gente que agradece Você que é um forrozeiro Conhecedor do nosso forró Tem um público maravilhoso E está sempre aqui no show do Tato Júnior O programa é todo nosso, claro que sim O Tato Eu não posso vir aqui sem mandar um abraço Seu Pocidônio, viu? O seu Pocidônio Seu Pocidônio Seu se esfirrar aí E depois a gente ir tomar água de coco Lá no sítio do seu Pocidônio Na Guaiúba Saindo daqui a gente está indo para lá Saindo daqui a gente está chegando aí, viu? Seu Pocidônio Dá um silêncio também O Elton Vamos receber mais um artista É o Paulista No nosso programa Vem pra cá, Paulista Vai maestro, Vitinho Bem-vindo, querido Vejam só Aqui estou eu De novo no bar Bebendo e chorando A me lamentar Cigarro É o solidão Por amar demais Estou pagando esse preço Não sei até quando Vou viver assim Me lembrando dela Esquecendo de mim Esqueço do mundo Esqueço do mundo E dela não esqueço Só por causa dela Estou tomando todas Todas Toda esse sufoco Só por causa dela Estou bebendo todas Estando embriagado Estou bebendo Estou bebendo Estou bebendo Por isso Por isso embriagando Esse meu coração Tentando sair Da cruel solidão Por amar demais Estou pagando esse preço Estou esqueço Não sei até quando Vou viver assim E assim Me lembrando dela Esquecendo de mim Esqueço do mundo E dela não esqueço Só por causa dela Estou tomando todas 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 esse sufoco Só por causa dela Estou bebendo todas Estou bebendo todas Ando embriagado E é por causa dela que eu vivo assim, muito apaixonado Só por causa dela tô tomando todas, todo esse sufoco E é por causa dela que eu vivo assim, bêbado e quase louco E é por causa dela que eu vivo assim, bêbado e quase louco E é por causa dela que eu vivo assim, bêbado e quase louco E é por causa dela que eu vivo assim, bêbado e quase louco Paulista cantou no nosso programa Tato Júnior, muito obrigado meu irmão Só mandar aqui um abraço pra doutora Leila Menezes Harmonização facial, telefone da doutora Leila Menezes É o 985066530 A biomédica dos artistas, maravilha Deixa eu mandar um abraço também aqui para o MM Formiga Avenida Jovita Feitosa, 395 Telefone 85998005992 Mandou salgados hoje para o apresentador, para as tatetes, coisas boas Boa Ótimo, que bom Dona Márcia, montou um kit personalizado, olha Dona Márcia Que maravilha A senhora é bacana demais, muito obrigado pela parceria E te agradecer, querido, pelo convite Qualquer um artista sonha passar por esse palco Pois é o programa de maior audiência do horário E dizer, agradecer ao Claudinho Galeno Me presenteou com essas duas produções Casamento Marcado de minha autoria, autoria do Claudinho Música muito boa Essa música é do seu colega, poeta Judivão Macedo Ah É, sem nada de tristeza Um abraço para o poeta Judivão Macedo Pois não é, que maravilha E para o Rosa Neto Rosa Neto Tem um programa aqui no nosso TV também Pois é, que bom, viu Tem essa união, né É, com certeza Você tem que cantar no programa Cultura Sem Fronteiras, viu Eu irei, qualquer dia Eu quero assistir lá, viu Eu irei Show, querido Quem quiser levar o Paulista para shows, liga para a aula Pois não É, a WhatsApp é 991-5011-90 Instagram é cantor, arroba cantor.paulista Me siga no Kawai É, paulista o cantor Beleza Te agradeço Você vai cantar mais um sucesso Obrigado Deixa eu falar aqui com essa bailarina linda É a nossa, a Sônia Maria Tudo bom, Sônia Maria? Olha esse microfone Tudo bom, Sônia Maria? Ótimo Você, Miss Bumbum Veio desfilar no nosso programa E o show do Tato Júnior já contratou você, né Pois é Para ficar aqui abrilhantando o nosso programa, viu Bem-vinda, viu, linda Muito obrigada Muito bem-vinda Mais um sucesso para o Paulista Cantor Maestro Casamento marcado Eu fui convidado Mas não posso ir Sei que na hora do sim Se ela olha pra mim Eu não vou resistir Sei que na hora do sim Se ela olha pra mim Eu não vou resistir Ela foi a minha amada E como tudo se acaba Tudo acabou Hoje se casa com outro E eu aqui quase louco Morrendo de amor Enquanto ela está casando Eu estou bebendo Em bar, em bar Desejo com sinceridade Mil felicidades E muita união Mas sei que ela vai dar risada Ao me ver na calçada Com o copo na mão Mas sei que ela vai dar risada Ao me ver na calçada Com o copo na mão Avisei aos amigos Não se importem comigo Deixa eu curtir Minha solidão Se eu beber E cair na calçada Ninguém faça nada Me deixe no chão Se eu beber E cair na calçada Ninguém faça nada Me deixe no chão Enquanto ela está casando Eu estou bebendo Em bar, em bar Desejo com sinceridade Mil felicidades E muita união Mas sei que ela vai dar risada Ao me ver na calçada Com o copo na mão Mas sei que ela vai dar risada Ao me ver na calçada Com o copo na mão Mas sei que ela vai dar risada Ao me ver na calçada Com o copo na mão Mas sei que ela vai dar risada Ao me ver na calçada Com o copo na mão Mas sei que ela vai dar risada Ao me ver na calçada Com o copo na mão Mas sei que ela vai dar risada Ao me ver na calçada Com o copo na mão Vamos falar de HS Baterias, mais força para o seu carro! HS Baterias, tudo em baterias para seu carro nacional ou importado, para motos e náuticos, baterias para caminhões, também temos baterias estacionárias para computadores e placas solar. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros, entregamos em toda a Fortaleza e cidades vizinhas. Entre em contato agora através do telefone 085-34670129 ou através do WhatsApp 8885-1404. Siga a gente no Instagram, arroba HSBateriasFortaleza. É com você, Tato! Um show para as tatetes, maestro! Apoio Cultural Com 34 anos no mercado de bicicletas, peças e acessórios, conheça Rapti Fire, Ciclopeças e Ciclopeças Maidane. Vendemos no varejo e também no atacado, com uma variedade incrível. Para você ciclista que procura uma loja especializada e para nossos amigos revendedores que querem abastecer sua loja com as novidades do mercado de duas rodas. Venha nos fazer uma visita e confira todos os nossos produtos. Siga-nos também no Instagram, arroba RaptiCiclo e arroba CiclomaidaneOficial. Participe da nossa promoção e ganhe uma bicicleta novinha para sair pedalando por aí. Bicicletas, acessórios e serviços é com a gente! Em HSBaterias, você conta com um completo estoque de baterias para automóveis nacionais importados, para motos, náuticos e também para caminhões. Temos baterias especiais para computadores e placas solares, tem pneu e troca de óleo. Nossos consultores são treinados para indicar a bateria correta para o seu carro. HS Baterias, Fortaleza e Maracanau. Com uma larga experiência no ramo da alimentação, a churrascaria e restaurante JR Zezinho traz para você um cardápio com vários pratos. Alacarte e regionais, frango assado e tilápia na brasa. Baião de dois, todos os tipos de carne bovinas. Variedades em pizzas, self-service no peso de segunda a sexta e quentinhas diariamente. Funcionamos das onze às vinte e três horas todos os dias. Desfrute de bons momentos reunindo amigos e familiares na churrascaria e restaurante JR Zezinho. Tudo o que você precisa para se sentir em casa. Matriz, Rua Desembargador Trochedes, quinhentos e sessenta e oito Montese. Delivery, oito cinco três quatro nove um zero meia cinquenta e um. Filial, Avenida Alineu Machado, mil seiscentos e setenta e cinco João Vinte e Três. Delivery, oitenta e cinco três dois nove zero quinze zero nove. Conheça o mais novo espaço de beleza do centro de Fortaleza, a cem metros da Praça do Ferreira. Salão Vandete Ré. Com espaço moderno, com mais conforto. Espaço Kids, ambiente climatizado e área de lazer. Com os melhores serviços de beleza e profissionais capacitados nos serviços de barbeiros, manicure, cabeleireiros, megarrista, estética corporal e facial, lash, spa dos pés, compra e venda de cabelos. Trabalhamos com agendamento, então marque seu horário agora mesmo. Fones oitenta e cinco nove oito oito sete quatro vinte e três quatro três e nove oito nove nove oito sete sete dezessete. Segunda sábado, oito às dezoito horas. Rua General Bezerriu, cinco sete oito centro. Salão Vandete Ré. Você comerciante sabia que agora a Jainá Alimentos é parceira da Mecham? Ela realizará os nossos serviços de distribuição, garantindo assim muito mais agilidade na entrega dos nossos produtos. Solicite agora mesmo a presença de um dos nossos representantes através dos contatos que estão aqui na tela. E boas compras! Jainá, sinônimo de sabor, saúde e qualidade de vida. Olá, cliente e amigo! Você está na Galeria Professor Brandão, o maior shopping de produtos e serviços do centro de Fortaleza. Temos duas vias de acesso, pela Rua General Sampaio 901, na Praça José de Alencar, ao lado das óticas Voris, e pela Rua Senador Pompeu, número novecentos e vinte. Ao entrar, você chega ao chaveiro Edmilson, que desde mil novecentos e setenta está à sua disposição, fazendo a diferença no segmento de chaves, carimbos e ferragens de segurança. Contamos com a mais avançada tecnologia em chaves codificadas automotivas. Executamos serviços de recuperação e manutenção em chaves codificadas e controles de alarmes. Dispomos de uma equipe altamente treinada e qualificada para aberturas de cofres, fechaduras, carros, cadeados, etc. Realizamos a recuperação de qualquer tipo de fechadura. Venha até nós, na Galeria Professor Brandão, loja 12A e comprove tudo o que fazemos há mais de cinquenta anos. Sempre com total qualidade e respeito ao nosso cliente. Tudo isso sob a direção técnica de Edmilson Abreu Bernardo. Mercadil Monte Frios. Temos queijo, manteiga da terra, nata, mel de abelha e outras variedades. Mercadil Monte Frios. Ficamos na Avenida Contorno Norte, no Conjunto Esperança. Fone 991 652723. Organização Monteiro. Qualidade e confiança é aqui, no Mercadil Monte Frios. JCDC Galvanoplastia. Galvanização de ferragens em geral. Cromagem de peças decorativas, para-choque de picapes e peças de motos. Fale com Jean Carlos. Rua Setembrina 263, Conjunto Esperança. Telefone 859-8888-1811. Você quer trocar, financiar ou adquirir o seu carro zero quilômetro? Venha para Aquinaldo Automóveis. Aqui você encontra veículos nacionais e importados. Sempre com os melhores preços e as menores taxas do mercado. Venha realizar o sonho do seu carro próprio. Aqui, no Aquinaldo Automóveis. Avenida José Bastos. 5572. Fone 3482-0353. Ou 9902-3113. Venha realizar o sonho do carro próprio. Aqui, no Aquinaldo Automóveis. Você vai participar do evento? Precisa de uma roupa elegante? Venha para a Diebe Noivas. Aqui temos todos os tipos de ternos e vestidos de noivas para você escolher. Satisfação e elegância. Tudo em um só lugar. Vila Manuel Sátiro. Rua Fernando Farias de Melo, 990. Diebe Noivas, Montese. Rua Alberto Magno, 271. Via do Terno, Montese. Rua Alberto Magno, 382. Vidraçaria Cacimiro. O rei do portão e basculantes. Há 36 anos no mercado. Trabalhamos com janelas em alumínio, cortinas de vidro, portas e portões automáticos, corrimões, guarda-corpo, estrutura metálica em geral. Tudo em alumínios, vidros e aço inox. Fones 85992718452 e 8599668492. Nosso Instagram, arroba vidraçaria.cacimiro. Bora na Boris, bora! Bop, bop, bora na Boris, bora! Bora na Boris, bora! Bop, bop, bora na Boris, bora! Na Boris é assim. Compre um óculos de grau e ganhe um óculos de sol. É isso mesmo. Compre um óculos de grau e ganhe um lindo óculos de sol. Então, bora na Boris, bora! Beleza, beleza, beleza! Apresento a vocês Parlumim. Parlumim está no mercado há 14 anos. Fabricamos produtos de alta qualidade. Alumínios e aramados. Temos churrasqueiras, grelhas, parrilhas, espetos, frigideiras, bifeteiras, panelas e suporte multiuso. Isso é Parlumim. Fabricada em alumínio fundido. Acompanhado grelha em aço cromado. Prática e portátil. Grelha de fácil limpeza. Economia de carvão. E ainda tem a opção de abarro. Que proporciona mais sabor e macio do churrasco. Churrasqueira Parlumim em diferencial. Beleza, beleza, beleza! Atenção, lojistas! Quer adquirir nosso produto? Entre em contato com o nosso comercial. Através do telefone 859-8662-7578. Ou então vai no Instagram. Arroba Parlumim. Au! Vamos falar da automecânica. O lourinho. Tudo em direção hidráulica. Nacionais e importados. Isso mesmo, Tato. O lourinho da hidráulica funciona há mais de 20 anos no mercado da hidráulica. Você não precisa procurar. Aqui ele cobre qualquer orçamento. Eu estou aqui com o lourinho da hidráulica. O homem é o rei da hidráulica em Fortaleza. Vamos conhecer agora os serviços que o lourinho oferece. Lourinho, me mostra aqui as peças que você trabalha aqui na sua loja. Aqui no lourinho da direção hidráulica é uma empresa diferenciada com qualidade e segurança para os nossos clientes. Trabalhamos com peças originais de seguradora, com peça recuperada e temos peça nova também com garantia aqui para os nossos clientes. Cuida, traz para cá. Venha fazer seu orçamento sem compromisso. Uma equipe treinada e diferenciada. Venha! R. Miller Home Center. Material para sua construção. A loja que você encontra tudo em um só lugar. Atendemos em toda a região metropolitana e em maciço de Baturité. Matriz em Pacatuba, filial em Baturité. R. Miller Home Center. Temos também transportes e locações, aluguel de máquinas, munque e caçambas. R. Miller Home Center. Mabimetais. O melhor conceito em acessórios para moda desde 2002. Produzimos acessórios para lingerie, moda à praia, modinha, sendo pingentes argolas, passadores, placas, ponteiras e uma infinidade de outros produtos para incrementar a sua confecção. Estamos à disposição de estilistas, designers e entusiastas a ajudar a tornar as suas ideias em realidade. Fones 8599636413285920012887. Mabimetais. Brisa Automóveis. Compra, vende, troca e financia veículos novos e seminovos. Nacionais e importados. Recebemos carta de crédito de todos os consórcios. Parcelamos no cartão em até 12 vezes. Financiamos por todos os bancos. Com as menores taxas do mercado em até 60 meses e aprovação imediata. Recebemos também o seu veículo seminovo na troca com troco. Pensou em vender ou trocar seu carro? Venha para Brisa Automóveis no Auto Shopping José Bastos, loja 39. Abrida José Bastos, 4748, bairro Damas. Telefone 853482-0820. WhatsApp 85989059563. Brisa Automóveis. Barraca Chico do Caranguejo. Praia do futuro. Consagrada como a melhor barraca de praia do Ceará. Dispondo de uma grande estrutura, com ambientes com música ao vivo diariamente. Reconhecida mundialmente pela tradicional Quinta do Caranguejo. Shows ao vivo de humor e forró pé de serra. Gastronomia de alta qualidade, com amplo cardápio lacarte. Cozinha regional, peixes e frutos do mar. Venha para a barraca Chico do Caranguejo, praia do futuro. Avenida Clóvis Arraes Maia, 4930. Arroba Chico do Caranguejo, praia. Há 20 anos no mercado cearense, a Norte Cromo atua na prestação de serviço em manutenção de cilindros, atendendo os mais variados ramos e atividades como logística portuária e transporte, limpeza urbana. Construção civil. E outros. Alto padrão de qualidade, rastreabilidade e controle de processos, infraestrutura e equipamentos de precisão. Dispomos de uma área técnica para a execução do seu projeto. Nossos processos. Área técnica, montagem e desmontagem, cromo duro, brunimento, usinagem, solda, pintura e outros. 85 33 83 12 84. Hoje à noite partirei, pretendo nunca mais lhe ver, desde o dia em que lhe encontrei, Minha vida é o eterno sofrer. Estamos de volta, família, com a nossa festa popular. Cátia Juliana no nosso programa. Ué, mestre! Vem comigo, bebê! Isso é Cátia Juliana! Hashtag se achegue! Uuuh! Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim. Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim. Se quer procurar, procura. Se quer vasculhar, vasculhar. Se eu tivesse que ter outra, escuta. Se eu tivesse que ter tua, uma seria você, com outra uma filha sua. Tua, com um olho igual ao meu e a boca sua. Eu não te trocaria, por nada nessa vida. Eu não te trocaria, nunca. Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim. Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim. Se quer procurar, procura. Se quer vasculhar, vasculhar. Se eu tivesse que ter outra, escuta. Se eu tivesse que ter duas, uma seria você, com outra uma filha sua. Tua, com um olho igual ao meu e a boca sua. Eu não te trocaria, nunca. Eu não te trocaria, por nada nessa vida. Eu não te trocaria, nunca. Se eu tivesse que ter outra, escuta. Graças a Deus, sim. E queria fazer até um convite, pessoal de casa e para quem está aqui nos assistindo, para o jurado, que no dia 6 de setembro vai acontecer o Boteco da Cátia Juliana, com 10 convidados. Estou dando oportunidade às pessoas que estão chegando. Vai ser lá no Quintal da Hermínia. Véspera de feriado, vai ser um festão mesmo. Maravilha, tem telefone lá para o pessoal ligar? Tem sim, 855-988-13-3446. Deixa eu falar aqui com o Didi Maravilha. Tudo bom, Didi Maravilha? Tudo bom, querido? Boa tarde, Tato. Boa tarde da família. Boa tarde a todos os cearense, fortalezenos, que estão nos assistindo nessa tarde maravilhosa. Como é que está o nosso Bom Jardim? Bom Jardim é maravilha, né? O grande Bom Jardim é maravilha. É um jardim. Nosso Bom Jardim, Maraponga, toda a fortaleza, porque realmente você está fazendo um trabalho maravilhoso. Sempre eu vejo você andando com o doutor Sarto e realmente não fazendo política aqui, e sim falando a verdade. Com certeza. O Sarto realmente está trabalhando bacana e você está de parabéns também, viu? Toda a fortaleza. Pronto. Esse é o alô da família, querido. Tato, eu queria parabenizar todos que estão nos assistindo aqui nesse momento, aqui nessa tarde maravilhosa, do nosso grande Bom Jardim, da nossa fortaleza. e queria mandar também aqui um alô maravilhoso aqui do Didi Maravilha, que ele pediu que você mandasse um alô para ele. É o Arthur. É o Arthur que mora lá no Jardim da Serra. É uma criança de 9 anos de idade, que todo domingo, junto com a família dele, assiste o programa do Tato e Júnior. Jardim da Serra? Jardim da Serra. Ali próximo a Pacatuba, para aquele lado ali? É aqui no Maracanau. Ah, no Maracanau, beleza. Arthur, não é o nome dele? É o Arthur. Aí, Arthurzinho, um abraço para você e para toda a sua família, querido. Continua assistindo o nosso programa, viu? É o filho do barrigudo. Filho do barrigudo. Tato, eu queria parabenizar também todos aqueles profissionais da saúde que foram empossados logo, poucos dias agora aqui atrás, na nossa capital, na nossa fortaleza. Parabéns a todos. Nosso prefeito contratou aí mais de 200 profissionais na saúde para dar mais um reforço na saúde da nossa capital, para o nosso povo, para fortalecer essa saúde para o nosso povo de verdade. Eu queria parabenizar o nosso prefeito Sarto pelo feito, pelo que vem fazendo. Com certeza. E por mais esse brilhante trabalho, essa contratação de mais de 200 profissionais na saúde. Parabéns, doutor Sarto. Queria parabenizar todos esses profissionais que foram empossados lá no Frotão, junto com o nosso prefeito Sarto, com o Didi Maravilha, e com os demais vereadores. Maravilha. Uma boa tarde para todos e vamos para frente. Vamos para frente. Deixa eu falar aí com o Coronel Ângelo. Tudo bom, Coronel? Tudo bem, Tato. Um abraço especial é a família cearense e agradecer a você pela receptividade. Eu só não vou ter coragem de falar que é a família gostosa, como bem falou o meu amigo, mas a família bonita, né? Porque se eu falar que a família é gostosa, eu não entro nem em casa hoje. Mas, Tato, manda um abraço aqui especial para o meu amigo lá no Maracanãú, meu amigo Capitão Wagner, que está à frente lá da Secretaria de Saúde. Um abraço aí ao meu amigo. O meu amigo Cláudio Megafax, sua esposa Lidiane Cavalcante, meu amigo Marconi Barcelos, meu amigo Dinarte, da MR2. Manda um abraço para Pacatuba, Pacatuba lá, o Avanço. O nome do homem é Esticado, Avanço. Avanço. Na Rua 19, lá no Gereissat 3. A minha amiga Francille Assis, lá no Gereissat 2. E a Linduína e o João Batista, na Rua 68, Gereissat 2. Um abraço lá ao meu amigo Alexandre Salles. O meu amigo Alexandre Guedes. Erra o nome do homem, aí fica ruim. Alexandre Guedes e o meu amigo Elmer Pontes. Um abraço especial a todos. Obrigado, Tato. É, a gente que agradece. O Elmer é o da rádio, não? Isso, rádio e TV. É o meu irmão. Comunicador. Isso. Boa, viu? Nosso amigo, viu? Ele é seu fã. E eu também sou fã dele. Vamos receber mais uma atração, né? Com certeza. Beleza. Agora é a vez do Chaguinha e Manuelzinho, nosso programa. Turma que veio aí da cidade de Caridade, próxima a Canidé, né? Cidade religiosa. Com certeza. Vamos embora. Solta o vidinho. Vamos aqui pra isso. Oi! Oi! Puxa o chaguinho e chaguinha do acordeão. Aqui é porra a batida, seu menino. Oi! Véi não, experiente, tu quer provar a novinha experimente. Véi não, experiente, tu quer provar a novinha experimente. Você tá querendo, chega pra cá. Experiente, eu tenho para lidar. Tanto comigo, no cochichado, no seu ouvido que mostra, meu cochichado, eu sou moral. Se faço bem, te mostro que sou o cara que pega com mais de cem. Com experiência e dinheiro pra gastar. Tenho o que você gosta, tudo o que o novo e não dá. Oi! Véi não, experiente, tu quer provar a novinha experimente. Véi não, experiente, tu quer provar a novinha experimente. Véi não, experiente, tu quer provar a novinha experimente. Véi não, experiente, tu quer provar a novinha experimente. E pra cantar comigo eu chamo, uma das melhores vozes do forró do meu Brasil, meu parceiro, Faloala! Bora meu parceiro Chaguinha, meu parceiro Manelzinho, tamo junto e misturado, meus irmãos. Oh, forrózão! É Chaguinha e Manelzinho! Véi não, experiente, tu quer provar a novinha experimente. Véi não, experiente, tu quer provar a novinha experimente. Sem dar querendo chegar pra cá, experiência eu tenho para te dar. Dança comigo no trinicado, no seu ouvido eu te mostro meu coxichado. Eu sou moral, te faço bem, eu sou o cara que pego com mais de cem. Experiente, com dinheiro pra gastar, te dou o que você gosta, tudo que o novinha não dá. Véi não, experiente, tu quer provar a novinha experimente. Véi não, experiente, Tu quer provar a novinha experimente. Véi não, experiente, Tu quer provar a novinha experimente. Véi não, experiente, Tu quer provar a novinha experimente. Obrigado, meu parceiro Manelzinho, meu parceiro Chaguinha do Acordeon, tamo junto! Valeu, meu parceiro Paulo Mala, tamo junto! Tamo junto e misturado! É Chaguinha e Manelzinho! Aí, Chaguinha e Manelzinho! Eita, forrozão, Tabe! Rapaz, a dupla é quintura, tão bem de costa, Tade. Satisfação imensa, tá aqui no teu programa, meu irmão, obrigado pelo carinho. A gente agradece. A todos que fazem aqui a TV Metrópole, eu e Chaguinha agradeço de coração, beleza? Você é o Chaguinha ou Manelzinho? Manelzinho, Chaguinha é o safoneiro e cantor também. Cantor também, os dois. A dupla é forte, viu? Dupla é forte. Satisfação receber vocês, viu, moçada? Tá, tô querendo mandar um abraço carinhoso ao meu amigo Odaí dos Teclados. Pronto. Que eu compus toda essa música junto comigo. Música... Vem não, experiente. Essa música é de vocês? É, Mindo Odaí dos Teclados. Muito boa, viu? Beleza? E o contato de vocês pra shows? O contato pra shows? 85991353399. 85991353399. Fala com o Chaguinha, eu quero combinar com vocês, vocês vão cantar mais um sucesso, mas eu queria combinar com vocês depois uma nova data pra vocês virem demorar mais no nosso programa. A gente vem com a banda. Com a banda. É, com a banda. Tá certo? Tá certo. Vamos cantar mais um. Solta, Maestro Vitinho. Oi! Fazendo um vaqueiro novo, fazendo um vaqueiro novo, e não de boa, fazendo um vaqueiro novo, fazendo um vaqueiro novo, fazendo um vaqueiro novo, e não de boa, fazendo um vaqueiro novo. Puxa o bolo, e chaguinho do acordeão! Bora, meu parceiro, já tá isso, meu compositor! De longe dá pra ver que tá caindo gado, tem vaqueiro doido, cavalo selado, mulher bonita, e cerveja gelada, o bicho pega no meio da madrugada. De longe dá pra ver que tá caindo gado, tem vaqueiro doido, cavalo selado, mulher bonita, e cerveja gelada, o bicho pega no meio da madrugada. Aqui bonito parece cantar no céu, e bem do lado tem um bata de um motel, a gente sai da pista direto pro matador, a noite inteira a gente vai fazendo amor, o louco tô gritando valeu, e não de boa, fazendo um vaqueiro novo, fazendo um vaqueiro novo, fazendo um vaqueiro novo, e não de boa, fazendo um vaqueiro novo, fazendo um vaqueiro novo, fazendo um vaqueiro novo, e não de boa, fazendo um vaqueiro novo, Fazendo o vaqueiro novo De longe dá pra ver que tá caindo gado Tem vaqueiro doido, cavado selado Mulher bonita e cerveja gelada O bicho pega no meio da madrugada De longe dá pra ver que tá caindo gado Tem vaqueiro doido, cavado selado Mulher bonita e cerveja gelada O bicho pega no meio da madrugada Mas que bonito parece que tô no céu De bem do lado tem o baita do motel A gente sai da picha direto pro matador A noite inteira a gente vai fazendo amor E um louco todo gritando valeu boi E nós de boa fazendo vaqueiro novo Fazendo o vaqueiro novo E nós de boa fazendo vaqueiro novo Fazendo o vaqueiro novo Fazendo o vaqueiro novo E nós de boa fazendo vaqueiro novo Patrícia Blanche Vamos em doce Amiga Patrícia Blanche Vai Cristiano Recerações Meu parceiro Garnonio Central do hidráulico E meu parceiro Nandiano Água Boa O dois Zubbom E aí Manelzinho Chaguinho do nosso programa Leva um abraço Dupla maravilhosa Valeu, tá bom E volta sempre no nosso programa Tá bom? Um abraço, obrigado Vai com Deus Mas o nosso programa não para Continua Temos mais atração família Juarez Dantas Cantando Romântico Oi Bem-vindo O show já terminou Vamos voltar na realidade Não precisamos mais Usar aquela maquiagem Que escondeu de nós Uma verdade que insistimos em não ver Não adianta mais Chorar o amor que já tivemos Se existe em nosso olhar Alguma coisa que não vemos E nas palavras Existe sempre alguma coisa sem dizer E é bem melhor que seja assim Você sabe tanto quanto eu No nosso caso Felicidade Começa num adeus Me abrace sem chorar Sem lenço branco na partida Eu também vou tentar Sorri em nossa despedida Não fale agora Não há mais nada O nosso show já terminou O nosso show já terminou O nosso show já terminou E é bem melhor E é bem melhor que seja assim Você sabe tanto quanto eu Você sabe tanto quanto eu No nosso caso Felicidade Começa num adeus Começa num adeus Me abrace sem chorar Sem lenço branco na partida Eu também vou tentar Sorri em nossa despedida Sorri em nossa despedida Sorri em nossa despedida Não fale agora Não há mais nada O nosso show já terminou Nosso show já terminou Nosso show já terminou Não há mais nada Ainda não há mais nada Maravilha, viu, Juarez? Bacana Alô, chum? Oi Tá bom Olha, Vítinho Som para o Juarez Dantas Eu quero mandar um alô Bem rapidinho aqui Fique à vontade, querido Você está no programa Dos seus amigos Obrigado Você está em casa Meu amigo Oveia, meu amigo Arimaté, meu amigo Luciano, a Miri, que está fazendo o programa comigo agora. Você também é comunicador de rádio? O programa, o Alô Jovem Guarda. Por isso, nessa música, alguém pediu que eu cantasse, porque essa música é o final do meu programa. O final do seu programa, o show já terminou. O show já terminou, bacana. Então é isso, estou aqui novamente. Pronto, e o seu contato de shows, quem quiser se conectar com você? 897-43-8998. Pronto, vamos cantar mais um sucesso? Vamos lá. Vai, maestro Vitinho! Por que dizer adeus? Por que não te encontrei? Há um tempo atrás Siga em paz, amor Siga, amor e paz Teu pranto em riso Transformar Olha o céu azul E tenta esquecer O sonho que Aos poucos Correio Busquei Força e paz E vai Sem temor Amor Basta o teu olhar Tão cheio de dor Para eu ficar Perdido Perdido de amor Perdido de amor Adeus, amor Não abres Nunca Em meu olhar Porque vou chorar Eu tenho que partir Mas vou levar Bastante de ti Na saudade Que é linha Siga em paz Meu amor Lará Lará Larará 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 Aí, Juarez Dantas Muito obrigado, querido Beleza? Vamos falar de óticas, Boris Essa eu garanto Essa eu confio Óticas, Boris Hora de falar de promoção e promoção São com as óticas, Boris Hora de você comprar os seus óculos de grau E ganhar um lindo óculos esportivo Está esperando o que? Para pagar pequenininho e sair todo bonitão Com óculos que você pode presentear Ou mesmo usar nesse momento Mas você já sabe É hora de aproveitar nas óticas, Boris Compre os seus óculos de grau E ganha um lindo óculos esportivo Vamos aproveitar essa promoção? Bora na, Boris? Bora? Pode crer Óticas, Boris Um show pra estatetes, maestro Eu só lembro dos flash, eu só lembro dos flash Ela me pedindo bota, ela me pedindo match Eu só lembro dos flash, eu só lembro dos flash Ela me pedindo bota, ela me pedindo match Eu só lembro dos flash, eu só lembro dos flash Apoio Cultural, HS Baterias, mais força para o seu carro Monte Frios, qualidade e confiança é aqui JCVC Galvonoplastia, tudo em glauvanização e cromagem decorativa Agnaldo Automóveis, veículos nacionais importados, sempre com os melhores preços Diebe Noivas, satisfação e elegância, tudo em um só lugar Vidraçaria Gazimiro, o rei dos portões e dos basculantes Óticas Boris, especialista em óculos de grau Parlumin, tudo em alumínio para o seu lar Lorim, direção hidráulica Vem para o melhor R-Mila Home Center, construindo sonhos e transportando o seu futuro Mabimetais, produto em metal personalizados para a sua marca Brisa Automóveis, 20 anos de tradição no mercado do automobilismo Barraca Chico do Caranguejo Raikifar e ciclopeças E ciclopeças Maidane Jainá Manteigas Mais saúde em sua mesa Churrascaria JR Zezinho O melhor churrasco do Ceará Salão Vonete, cuidando bem da sua beleza E Norte Cromo, manutenção em cilindro hidráulico Mabimetais, cuidando bem da sua marca Mabimetais, cuidando bem da sua marca Mabimetais, cuidando bem da sua marca Mabimetais, cuidando bem da sua marca